Olá, o programa Saúde em Foco de hoje vai tratar de um tema muito falado agora no mês de agosto, que é o agosto dourado. Nós vamos falar hoje sobre a amamentação, mas o nosso tema é a amamentação contra a corrente, amamentando contra a corrente. Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da romantização da amamentação, né? E se você passou por isso, é mãe, é mulher, conhece alguém que vivenciou isso, né? Ah, não é assim, nasceu, botou ali e saiu mamando. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui com a convidada Larissa, que é mestranda em saúde materno-infantil, é enfermeira também. Obrigada, Larissa, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E também estamos online com a Lisiane, que é professora da UPF e trabalha, tem bastante experiência, né? Fonoaudióloga, trabalha bastante com amamentação, com essa questão da prematuridade. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Saúde em Foco. Muito obrigada pelo convite. E nós vamos conversar um pouquinho, Larissa, vamos falar um pouco sobre esses cuidados, né? Que a gente precisa ter, assim, quando a mãe tem toda uma expectativa, né? Ganhou o bebê, fez tudo, estudou, procurou nos sites, né? Se informou com os médicos, com as equipes que estavam atendendo. E aí, nasceu, né? E aí, a primeira coisa que a gente espera é que o bebê venha pronto já pra mamar, né, Larissa? Isso. Tu tem visto, assim, na tua prática, essas dificuldades, assim, as mães relatando quando não dá certo? Olha, Josiane, a gente vê bastante relatos sobre isso, a dificuldade de amamentar. Então, muitas mães relatam o quanto é difícil, que elas não receberam muitas orientações, partindo dos profissionais. Então, partindo disso, a gente pensou numa proposta pra sanar essas dúvidas, que foi a elaboração do meu site educativo. Ótimo. Daqui a pouco tu vai nos contar um pouquinho sobre ele, né? A gente tá super curiosa pra ver. Bom, mas daí, Lise, conta pra nós, assim, ela... Como é que é? A mãe já vem pronta da natureza, né? Tem peito, né? Teoricamente, tem leite. O bebê já vem com a boca, já vem com o reflexo. O que que dá errado? Por que que alguma coisa dá errado nesse processo? Conta um pouquinho pra nós. Olá, então, prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Realmente, assim, é o que a sociedade espera, né? É o que a mãe deseja. Mas nasceu o bebê, vai mamar no peito. Só que não é bem assim. E a gente vê em mídia social, a gente vê em fotos, que é lindo, a mamãe tá lá com o bebê no peito. Só que isso não é bem assim, é muito difícil amamentar. Então, a gente tem que comentar sobre esse tema de romantização, porque é difícil. As mães têm que saber que vai ser difícil. Nem sempre é só colocar o bebê e ele sai sugando. Então, assim, a gente... Esse tema vem levar a importância das mães procurarem uma ajuda. A gente está com muitos recursos pra todas as mães, pra cada dificuldade apresentada. E a prematuridade é uma delas. Eu tenho experiência de mais de 10 anos em trabalho de CTI neonatal com bebês prematuros. E o bebezinho nasce e não pode mamar. Ele nasce e passa uma sondinha pra mamar. Então, a gente tá ali pra auxiliar e buscar todos os recursos pra que a mãe consiga. Vai dar certo, mas não é assim tão fácil. E muitas se frustram, né? Por não começar imediatamente a mamar. Então, é importante a gente ressaltar esse tema e saber que as mães não estão sozinhas, né? Ótimo. Larissa, explica um pouquinho pra nós o que que é, quando é que acontece isso de que o bebê nasce prematuro. Quando é que a gente considera que é prematuro? Bom, o bebê prematuro é todo aquele bebê que nasce antes das 37 semanas de idade gestacional. Então, muitas vezes ele é muito vulnerável e precisa ficar internado numa UTI ou CTI. E demanda muito cuidado especial. Tá. E tem diferenças, assim, né? De quantas semanas, se é muito, muito prematuro ou prematuro. Tem essa diferença, só que o bebê a termo é o bebê normal, que nasce acima das 37 semanas. O bebê prematuro é abaixo das 37 semanas. Tá. Então, assim, os bebês, todos os bebês podem ter dificuldade pra mamar, né, menina? Sim. Mas, o prematuro pode ter um pouquinho mais de diferença dele, de dificuldade, assim. Por que que pode ter mais dificuldade, Lizzy? Porque o bebê prematuro, ele nasce, assim, são 40 semanas de gestação, né? Então, abaixo de 37, ele nasce prematuro. E apenas com 34 semanas é que o bebê tem maturidade neurológica pra sugar, engolir e respirar. Então, antes de ele atingir as 34 semanas, ele não vai estar pronto pra ter essa coordenação. Ele vai sugar, 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 sugar e não vai respirar. Então, ele pode engasgar. Então, esse é o papel da Fono dentro da CTI neonatal. A gente prepara esse bebê pra um início de uma via oral segura. A gente ajuda eles a atingirem essa coordenação entre sugar, engolir e respirar. A gente acompanha eles desde a época que eles estão respirando por aparelhos, respirando com o tubo. Então, desde aquele momento, a gente está acompanhando, trabalhando a musculatura deles com exercícios, com massagens, pra que assim que eles estiverem respirando sozinhos e estiverem maduros, com uma sucção adequada, respirando e sugando, sem cair a oxigenação, a gente pode iniciar com ele em seio materno. E até lá a gente está acompanhando essa mãe pra ela manter a lactação, pra ela ter o leite na hora que o bebê vai precisar. Então, a gente acompanha toda essa caminhada do bebê, que precisa de uma maturidade neurológica pra iniciar a sucção. Então, não é só nasceu e já pode mamar. Tá. E assim, nós temos uma outra convidada que gravou um vídeo pra gente, que também é enfermeira, e ela é também mestranda aqui do nosso mestrado em saúde materno infantil, só que ela gravou lá de Uruguaiana, que é a cidade onde ela trabalha, na ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família. E ela, então, vamos ver o vídeo que ela trouxe, né, a Maria Isabel, que explica um pouquinho essa questão de como é que é o preparo, como é que elas acompanham as gestantes, observam os sinais, né, então vamos ver. O Ministério da Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo, no mínimo, até o sexto mês de vida do bebê. A gente sabe que a ESF tem um papel fundamental dentro do pré-natal. A educação em saúde, ela promove à gestante aquela necessidade ou aquela evidência de conhecer o seu corpo, de saber suas limitações, de entender como é que funciona a fisiologia da gestação. Então, dentro da Estratégia de Saúde da Família, a equipe, assim como a enfermeira, ela se torna papel fundamental para intervir e também favorecer a educação em saúde com aquela gestante, principalmente nos grupos de gestante, onde esta aprende e desenvolve o conhecimento acerca das mudanças corporais e a importância, né, de estar gerando outra vida e os cuidados assim com ela. A Sociedade Brasileira de Pediatria reforça que mães que podem amamentar, devem amamentar dentro do Malteinel, também se oferta o leite através do copinho, da seringuinha ou também da sonda. E o mais importante é que essas mães o façam para estímulo de vínculo, para se sentir melhor, para sentir o contato pele a pele e isso vai favorecer a amamentação e se chama, a gente tem como nome, o método canguru. Então, como a gente viu, a Maria Isabel, então, ela tem essa experiência, né, super importante, sim, do trabalho da enfermeira lá, que fica atenta aos cuidados que a própria mãe tem que observar, né, nas consultas. A gente tem, né, Larissa, tem previsto pelo Ministério da Saúde algumas consultas que essa mãe vai fazer e nessa consulta o enfermeiro é quem vai observar, né, junto com os outros profissionais e vai detectar alguns sinais, assim, que poderiam nos indicar, nos deixar em alerta do tipo, ó, vamos prestar atenção que quando esse bebê nascer talvez ele precise de um pouquinho mais de cuidado, né. E aí a gente tem, com base nessa experiência que a Maria Isabel relatou ali, a gente tem também um vídeo de uma mãe, né, que é a Silvana, que gentilmente também nos cedeu, né, a experiência dela e eu gostaria de mostrar aqui no programa, né, para a gente ter uma noção, assim, de como na vida real, às vezes a gente vem com tudo prontinho e às vezes tem que fazer o plano B ou o plano C, né. Então vamos ouvir o relato agora da Silvana para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Sou mãe de um filho prematuro de 35 semanas, tive uma gestação muito saudável até mais ou menos 34 semanas, depois fui diagnosticada com diabetes gestacional e pressão alta. Meu filho nasceu com 35 semanas, precisou da UTI neonatal, ficou por 14 dias. Nos primeiros seis dias, eu e meu marido estávamos com Covid e não tivemos acesso a ele. Então, essa separação física foi muito dolorosa. Eu penso que é necessário um acompanhamento psicológico com mães que tenham filhos prematuros que precisem de UTI neonatal. Outro ponto importante durante o acompanhamento gestacional é ter informações corretas sobre a amamentação, sobre a pega, porque depois que nós temos o filho em nossos braços, gera muitas dúvidas. Nós não temos a certeza se ele realmente mamou o suficiente, se é preciso ele tomar fórmula. Então, isso é muito angustiante. Por mais que eu tenha tido um acompanhamento de uma obstetra muito bom, eu senti falta dessas informações. Outro ponto que considero muito relevante é ter uma equipe de apoio, tanto para a mãe quanto para o pai e para a criança recém-nascida. Então, como a gente viu, a Silvana nos relata isso, né? De que, bom, ela fez toda a preparação, estava tudo certo, tudo funcionando, e de repente, pá, muda tudo da água para o vinho, né? E aí, Larissa, conta um pouco para a gente, assim, sobre o teu trabalho. Porque tu está exatamente com essa experiência que a Silvana nos contou, que tu se debruçou em criar uma forma de auxiliar essas mães. Então, conta um pouquinho para nós como é que tu construiu o teu site. Então, o meu projeto de mestrado, ele é direcionado diretamente para mães de prematuros. Então, depois da aprovação do Comitê de Ética, eu selecionei essas mães, e entrei em contato com elas e convidei para participar da minha pesquisa. E, diante disso, eu fiz a entrevista com perguntas de, tipo, como era o dia a dia delas, como é que estava sendo a rotina com o recém-nascido prematuro, como é que tinha sido a preparação para auto-hospitalar. Então, partindo dessas respostas, que a gente sentiu uma necessidade de elaborar um site educativo. Porque muitas mães se sentiam inseguras em relação aos cuidados que não foram apresentados no hospital. Então, o site que a gente elaborou foi o Prematurar, Prematuro Bem Cuidado. Ele é um site com categorias de cuidados, onde conta com cuidados na hora do banho, o que fazer na hora do banho, cuidados com a troca da fralda, com o coto ubilical, entre outros. E a alimentação, que é a amamentação. Aqui a gente trouxe alguns cuidados iniciais. Por que é tão necessário o leite materno para esse recém-nascido prematuro? Por que eles usam um copinho ou xícara no início para se amamentar? Trouxe também os benefícios do aleitamento materno, as dicas para ajudar. E também trouxe como ordenhar esse leite, que vai auxiliar esses pais. Acredito que o meu site tem muito a contribuir para essas mães e famílias de recém-nascidos prematuros de maneira positiva. Com certeza, é uma ferramenta, né? Porque assim, não precisa ser prematura, né? A mãe, a partir do momento que o bebê nasce, surge a primeira dor de barriga, né? Surge a primeira dúvida, meu Deus, eu coloco, não coloco, é assim mesmo? Será que eu estou trocando a fralda certo e tal? Então a gente fica assim, a muito sedenta de recursos, né? E às vezes a gente não tem como ir lá, ser atendida, consegue consulta marcada, sei lá para quando, ou está agendada, não é para aquele dia, para aquela noite, quando precisa, então um site pode ser de grande ajuda, né? Larissa, acho bem bacana essa tua ideia, né? E vamos aproveitar que a gente está no programa, está apresentando o produto também da Larissa para convidar as mães, né? Que estão assistindo, os familiares e as mães que estão assistindo o programa que quiserem colaborar com a Larissa. A Larissa está, ela está experimentando, está colocando o site dela no ar para que as mães visitem o site e ajudem ela a validar esse site, a qualificar. Então elas vão acessar, vão entrar nas janelinhas, vão conhecer o site e depois elas vão preencher um formulário, vão clicar num link, vai aparecer um QR Code aqui no programa mesmo para vocês conseguirem responder. E quem puder colaborar vai ser de grande ajuda, assim, para validar o site, porque lá vocês vão poder colocar assim, ah, não entendi muito bem aquela parte ou não gostei tanto disso, acho que seria mais fácil dessa forma. Para que realmente esse produto possa ser útil, né? E possa ser utilizado por muitas mães ainda que vão vir e que vão precisar. E o site da Larissa, ele também pode ser, pode servir para profissionais da saúde, de consultoras de amamentação, né? Que nem a nossa convidada e as nossas convidadas, porque a Maria Isabel também é consultora de amamentação, né? E eles também podem indicar para as mães, olha, ali no site tem determinado recurso, né? Então isso pode ser muito útil. Para nós é bem legal que as pessoas entrem lá no formulário e ajudem a Larissa a melhorar ainda mais esse instrumento, né? Antes que ela finalize o produto e tal. Então a gente aproveita o programa para mostrar um pouco esse recurso. Muito obrigada, tá, Larissa? Obrigada. Eu queria aproveitar agora e fazer uma pergunta para a Lusiane, para ela nos mostrar, assim, conta para nós também alguns recursos que vocês utilizam enquanto fono para ajudar essa mãe a amamentar. Conta para nós um pouquinho. Então, nós na fonoaudiologia, a gente tem o diferencial no trabalho da amamentação é porque nós avaliamos o bebê, a forma como ele suga, a forma como que é a movimentação dessa linguinha para fazer a ordenha, para conseguir fazer a retirada desse leite. Porque nós temos uma diferença muito grande entre sugar e mamar. Então o bebê, às vezes, está só sugando a mama e a mãe olha e pensa que ele está mamando. E, na verdade, ele não está conseguindo fazer uma retirada do leite. As dificuldades que existem na amamentação, a gente chama muito de chave e fechadura. Então, assim, existe um seio e existe uma boquinha. Então, assim, esse encaixe tem que ser perfeito para que a amamentação aconteça. Não é uma questão só do bebê ou uma questão só da mãe. É um conjunto mãe e bebê que tem que ter um encaixe perfeito. Então, nós conseguimos fazer exercícios com esse bebê se a questão for uma disfunção orofacial. E nós também fazemos todo o manejo da amamentação quanto a mudar posições, ajudar na produção do leite, encorajar essa mãe, empoderar essa mãe, que ela é a pessoa mais ativa, a mais interessada, né? Então, a fonoaudiologia pode dar todo um suporte bastante completo nas dificuldades de amamentação. E isso é bem importante, né, Larissa? Esse encorajamento, assim, né? Alguém poder dizer assim, olha só, o bebê está adorando, né? Ah, olha só, está vindo, olha só como ele conseguiu pegar direitinho, como ela está conseguindo segurar, esse tipo de comentário incentiva a amamentação. De passar segurança para essa mãe também. Passar segurança. Ter um profissional que possa fazer isso, que vai na casa da pessoa, que, né, naquele momento que é tão difícil de sair, de organizar tudo para ir na consulta. Às vezes o profissional, alguns profissionais vão na casa, fazem isso, né? Dentro do próprio local, que facilita muito. E isso pode ser um incentivo, assim, para essa mãe não desistir, né? Porque eu conheço alguns casos, com certeza vocês também conhecem, de pessoas que alguns profissionais até disseram, olha, não vai dar, desiste, né? Olha só, teu leite está secando, não vai dar mais, não insiste muito nisso, que é muito estresse. Depende, né? A gente precisa ver o que vai ser mais útil para o bebê naquele momento. Se está sendo tão estressante, ou a mãe está fazendo algum outro tratamento de saúde, que não é compatível com a amamentação, ok. A gente vê o plano B e é possível também fazer de outras formas, né? Mas, às vezes, a gente precisa de um pouquinho de incentivo, assim, né? Do profissional, assim, de dizer, é possível, dá para voltar a ter mais leite, né? O leite pode voltar, é possível voltar a tentar amamentar, né? E esse tipo de conversa, assim, então, acho que a ideia é que o programa de hoje, que a gente fez esse bate-papo, assim, ele serve para isso também, né? Nesse mês do Agosto Dourado, em que a gente vai falar, vai ouvir falar mais de amamentação por aí, outros profissionais também falando, que sirva de conscientização, assim, de que a mulher não desista, né? E que, se é possível, se ela quer tentar, né? E se é possível, fisiologicamente, né? Do ponto de vista de saúde, que ela busque ajuda, né, Larissa? Que ela busque os recursos que existam para que ela possa ter esse prazer, porque, às vezes, no início é difícil e depois fica muito bom, depois é muito legal quando dá certo, né? Então, eu queria pedir, Lise, que tu falasse uma fala final, assim, o que tu deixaria de dica para as mães, assim, que estão nos assistindo para finalizar a tua participação? Acho que a maior dica é, você já deu, né? A questão, assim, de a mãe saber, assim, ela pode, ela consegue, não escuta as vovós. Muitos casos, assim, ai, dá mamadeira, dá bico, né? Faça o que o seu coração está mandando, busque os profissionais, né? Hoje em dia nós temos vários estudos, a ciência avançou muito, né? A gente não deve usar chupeta, não deve usar mamadeira, isso vai atrapalhar a amamentação. Claro que se a pessoa busca ajuda e é necessário, a gente vai incluir esses utensílios também, quando necessário, e tudo bem, né? Mas antes de entrar com tudo isso, busque ajuda. Nós temos muitos recursos, muitos recursos que vão auxiliar nessa fase linda em que a mãe está passando, né? Então, assim, pode ter, como a gente fala, treta, né? Pode ter treta, teta, treta, né? Na amamentação, mas depois passa, isso passa, dá tudo certo, né? Busque ajuda que você vai dar tudo certo. Ok, muito obrigada. Larissa, uma frase final pra gente finalizar. Então, suas mães busquem ajuda e vão atrás, porque a amamentação é uma maneira de ter um vínculo entre mãe e filho. É um momento mágico. Então, busque os profissionais necessários pra auxiliar e ajudar nesse processo. Pra chegar nessa magia. Sim. Ok, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, por terem aberto um espacinho na agenda, né? Pra gente conseguir conversar hoje. Obrigada, então, pela participação de vocês. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Você pode ver o programa novamente no nosso canal do YouTube da UFN TV. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus